Mais uma interessante feature no S6 é o set. O set é um objeto que te permite guardar valores únicos de um tipo. Seja ele um tipo primitivo, por exemplo, string, inteiro, seja ele um objeto. E para você criar o set é bem simples também. Vou criar aqui let my set e ele vai ser criado a partir de um new set, porque ele é um objeto também da classe set. E aqui dentro do set é onde eu passo os valores que eu quero. Por exemplo, eu vou passar William, Jonas, Godoy. Ok? E aí, se eu abrir aqui o nosso terminal, a gente vai ter aqui mais set. Parem que o set é bastante similar a um array. A diferença é que ele ao invés de ser usando os colchetes, são essas chaves. E tem um outro detalhe interessante no set também. Ele tem aqui os seus valores como entries e ao invés, a primeira coisa que a gente vê de diferente, ao invés de ser length, ele usa size. Então, se eu quiser saber o tamanho do meu set, eu vou colocar size. Opa! É só uma propriedade. Então, size igual a 3. Ok? E a gente também tem alguns métodos bem interessantes dentro do set. Por exemplo, o primeiro deles é o add. Então, se eu quiser adicionar mais um, por exemplo, marcio, eu consigo. E se eu quiser ver agora de novo, mais set, reparem que eu tenho marcio aqui. Mas se eu tentar adicionar ele várias vezes, reparem que ele vai me retornar uma vez só. A mesma coisa seria se eu mudasse aqui para o william. Não importa a ordem, ele sempre retorna uma vez só, cada um. Ok? Se eu quiser deletar um elemento, eu vou usar o mais set delete. E aí eu digo qual que eu quero deletar. Por exemplo, eu vou deletar o william. E aí, se vocês olharem, foi deletado. Ok? E eu também consigo usar o has para poder saber se existe um elemento lá. Por exemplo, existe o william dentro de mais set? Opa! Vou mandar aqui um console log disso. Reparem que ele vai dizer false. Agora, se eu perguntar se existe marcio, eu vou dizer true. Ok? Então, é bastante legal o set, porque a gente consegue adicionar de uma forma bem simples. A gente consegue deletar de uma forma simples. A gente também consegue buscar os elementos lá dentro pela sua chave. Ele é um pouco diferente do array, porque pelo array a gente busca pelo índice. Por exemplo, a gente passa mais set, passa um negócio mais ou menos assim e passa o índice. Se a gente tentar fazer um console log disso aqui, ele vai dar undefined. Por quê? Porque ele não é igual ao array, ele não é baseado em índice. Então, a gente não consegue fazer isso. Uma outra coisa que a gente tem também no mais set, E como mais set é baseado no iterator, se eu mando ele retornar os values, Pare, ele me mostra set iterator. E aí, como ele é um iterator, a gente consegue fazer todo aquele trabalho de iterator que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, eu vou, por exemplo, criar aqui uma outra variável, E aí, se vocês repararem, eu tenho aqui o meu índice. E aí, eu posso fazer o mesmo esquema dos iterators. Next, 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 opa. E aí, eu consigo também usar o for off em cima disso. Então, para cada name of, para cada name de it, mande o console log desse name para a gente. E aí, reparem, Jonas Godoy, em março, ele consegue imprimir. Então, o legal do set é que ele tem esses métodos. Existem vários outros que vocês podem ver lá na MDN. A gente tem vários e vários métodos que pode utilizar. E o legal é que, como ele é um iterator, a gente pode também fazer o trabalho de usar os nexes, certo? Vou deixar aqui um console log salvo. E a gente também consegue fazer a iteração usando o for off, que também é bastante interessante. Então, o set é bem legal se você quiser sempre guardar valores únicos, porque ele só vai entrar uma vez e você quiser ter uma API mais simples para poder trabalhar com esses dados. E aí, depois, eu acho. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar. Obrigado.